Luiz Duarte, amigos ligados na marca do pênalti, ótima noite pra vocês, também conectados aqui no 15.1 do Distrito Federal em torno, através das nossas redes sociais. O Brasiliense se reforçando, contratou o atacante 23 anos, o Mariano Rodrigues, ele ex-Bangu, já treinou ontem no CT de Clube Sul, lá do Jacaré, e tá aguardando, caindo o bid da CBF para reforçar o Brasiliense no Clássico contra o Gama no próximo sábado, às 17h, lá no Bezerrão. É campeonato brasileiro da Série D, e vamos ouvir o que o Mariano espera no Brasiliense, Luiz? A expectativa é grande, né? Já ouvi falar bastante do Clássico, viver várias vezes pela televisão, que é um Clássico muito disputado, muito brigado, duas equipes de tradição, e caso seja regularizado, que ela tenha a oportunidade de fazer parte desse Clássico aí, é da minha melhor e buscar sempre a vitória para o Brasiliense.